Para marcar o dia da árvore, que é comemorado nesse 21 de setembro, a Secretaria de Meio Ambiente, com o apoio de diversos parceiros, preparou uma programação especial. Uma das atividades aconteceu na sede da Legião da Boa Vontade, onde crianças da entidade plantaram árvores frutíferas como pitangueiras, pejas cerolas e goiabeira, visando o despertar da consciência ecológica dos pequenos e mostrando a importância da preservação do meio ambiente. De expandir esse cuidado, de já colocar na cabeça das crianças a necessidade de ter esse cuidado, como foi frisado aqui, que uma árvore cresce, leva cinco anos para vir destruir num dia. E também eles saberem como é feito o processo do plantio, os benefícios também que vão ficar para a instituição, que vai ter a sombra, vai ter ali árvores frutíferas. Já próximo ao rio Pareibuna, outras 50 espécies serão plantadas até a próxima semana. As margens do principal rio da cidade já vêm recebendo o plantio desde 2017, já somando aproximadamente 240 exemplares. A iniciativa faz parte da política municipal de arborização urbana. É muito importante e a gente procura sempre, nos programas de educação ambiental, de plantio de árvores, ter junto conosco o trabalho das crianças. A programação do Dia da Árvore tem parceria da Guarda Municipal Ambiental, da Polícia Militar de Meio Ambiente e da Legião da Boa Vontade, do Food Truck, Parada do Parque e da Empave.